Fala pessoal, hoje eu vim aqui mostrar um... fazer um vídeo rápido na verdade sobre a... sobre essa maquininha do... do PagSeguro que eu adquiri faz pouco tempo e vim só falar alguns detalhes sobre ela essa é a Moderninha Plus, tá? eu comprei porque? eu achei interessante já tinha na verdade essa maquininha aqui que é a Point E essa daqui do Mercado Pago usei bastante, ainda uso porém, assim, eu... às vezes me deixou... me deixou na mão porque alguns cartões que não passavam e tal aí eu acabei comprando a da PagSeguro pra fazer um teste peguei essa Moderninha Plus porque ela é mais completa o teclado dela também eu gostei porque a da Point E... ela é boa, mas... deixa eu ver aqui não é o teclado físico, ele é Talk Screen tanto um lado quanto o outro o cartão pode tanto por baixo quanto o leitor aqui em cima as taxas não muda muita coisa do PagSeguro pro Mercado Pago no débito é R$1,99 a taxa dos dois são iguais do Mercado Pago sai R$4,74 e o PagSeguro R$4,99 então a diferença é bem pouca como... a vez que é agilidade, modernidade então... vale a pena pesquisar e fazer uma escolha boa tem garantia de 5 anos já tem o chip já que vem incluso tu pode escolher a operadora que você quer usar aqui formular pra tua cidade que é melhor pegar deixa eu mostrar aqui... deixa eu mostrar aqui... ela vem o manual... mas é bem fácil, bem simples eu achei ela bem mais simples do que outras maquininhas e ela tem a função NFC tá vendo aqui? NFC, quando você tem um relógio que você possa encostar ou mesmo um cartão de crédito ela já faz a leitura automática tem Wi-Fi tem Bluetooth Wi-Fi eu praticamente não uso eu uso como uso mais na rua eu uso ela com chip, né? então é isso pessoal vim só mostrar mesmo assim a minha... moderninha Plus que eu tô gostando bastante até agora não me deu problema ela é bem simples de usar deixa eu mostrar aqui mais onde a tela cobrir só aqui o CPF que fica aparecendo tá vendo? PagSeguro pra fazer a venda é bem simples você pode digitar lá deixa eu focar aqui tá vendo? digitou lá 100 reais apertou a bolinha crédito ou débito o Vosch caso você compre sua maquininha pelo CNPJ você pode aceitar vale refeição, vale alimentação beleza? aí escolheu já pede a senha você põe o cartão digita a senha e a compra sai e a compra sai ela é bem rápida bem simples de mexer deixa eu desligar aqui e... é isso pessoal caso vocês queiram adquirir eu vou deixar um link aqui que tem o código de desconto da moderninha Plus ou a outra moderninha tá bom? essa aqui eu optei por que? não precisa de celular ela tem Wi-Fi ou o chip beleza pessoal? vou ficando por aqui se quiser dá uma curtida aí no nosso vídeo aí pra fortalecer o seu canal